O Ourocard é um cartão que está disponível para correntistas e não correntistas do Banco do Brasil. Para ver se vale a pena solicitar o seu, continue assistindo o nosso vídeo. O cartão Ourocard Visa é um produto do Banco do Brasil. Com ele você conta com alguns benefícios interessantes, como cartão virtual, que traz mais segurança nas compras pela internet, benefícios em viagens, como saque emergencial, seguro para carro de locadora e até a possibilidade de personalizar o seu Ourocard. Fique atento, este cartão cobra uma taxa de anuidade que não é barata. Caso você queira fugir dela, você pode optar pela bandeira ELO, que te dá 90% de desconto na anuidade. Mas é bom lembrarmos que alguns benefícios são relativos à bandeira, portanto, se escolher ELO, você não terá as vantagens de um cartão Visa. Os benefícios da bandeira Visa são a parte mais interessante. Afinal, com ela você conta com a proteção de preço, compra e com a central de atendimento para te ajudar em diversas situações. E aí, gostou de saber mais sobre esse cartão de crédito? No site da Foregon nós temos todas as informações descomplicadas para você solicitar o seu. Nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube e se tiver mais alguma dúvida, manda para a gente. Nós descomplicamos os bancos. E aí, gostou de saber mais sobre esse cartão de crédito?